O Workshop Internacional, oportunidade de pesquisa em ciência, tecnologia e sistemas de inovação, dinâmica, governança e política pública, foi realizado de 3 a 6 de março na Unicamp. O evento foi organizado pelo Instituto de Geossciências da Unicamp por meio do Departamento de Política Científica e Tecnológica. E também pelo Manchester Institute of Innovation Research, da Universidade de Manchester, na Inglaterra. O Workshop teve dois objetivos principais. Promover o intercâmbio de pesquisas em política de ciência, tecnologia e inovação, incluindo novos instrumentos de fomento, mecanismos de prospecção e sistemáticas de avaliação. E ainda preparar propostas concretas de colaboração entre pesquisadores sediados em São Paulo e no Reino Unido. O Workshop que se inicia hoje, dia 3 de março de 2015, aqui na Unicamp, é uma iniciativa conjunta da Unicamp, do Departamento de Política Científica e Tecnológica, que fica no Instituto de Geossciências, junto com a Faculdade de Ciências Aplicadas, e o Manchester Institute of Innovation Research, que é uma unidade da Universidade de Manchester que trabalha com o tema de política científica e política de inovação. Esse é o principal objetivo desse nosso evento hoje, é discutir as fronteiras para onde as políticas de desenvolvimento científico, tecnológico e inovação estão caminhando. Quais são as principais tendências? Quais são os desafios? Os desafios não são poucos, na verdade, eles são cada vez mais difíceis, porque quanto mais os países avançam na direção de promover ciência, conhecimento e incorporar isso à sociedade, mais difícil fica a competição entre os países, mais difícil fica você fazer a diferença. Então, a criatividade no entorno dos instrumentos de política, de fomento, de financiamento, as diferentes formas de apoio, de suporte à cooperação internacional, são elementos essenciais no futuro do desenvolvimento desse país, porque hoje as economias tendem, na maioria dos casos, a serem economias do conhecimento, ou baseadas em conhecimento, cada vez mais se exige mão de obra qualificada, base educacional elevada e criatividade. Então, nós estamos vivendo um momento de grandes transformações no mundo e esse workshop, ele justamente vai na direção de examinar quais são essas direções, quais são os desafios e como comparar, não é tanto comparar, mas é mostrar tendências na União Europeia, no mundo e tendências aqui no Brasil. Esse, então, é o objetivo, a discussão em si desse assunto. Um outro objetivo é fazer, aproximar pesquisadores do Reino Unido com pesquisadores do Estado de São Paulo, na verdade, extrapola um pouco o Estado de São Paulo, mas é o Estado de São Paulo porque nós temos a FAPESP financiando, apoiando esse evento e é Reino Unido porque temos o British Council do outro lado apoiando, eles dividem o suporte financeiro a esse evento e colocar juntos 34 jovens doutores que trabalham em mais diversos temas relacionados à política científica, tecnológica e de inovação no mundo, colocá-los juntos para daí sair propostas de colaboração acadêmica, de pesquisa, de interação entre os grupos de pesquisa, entre os países, etc. Para mim, há um grande atendimento e um grande desafio. Temos que pensar em inovação e política de ciência diferente, eu acho, para o futuro. O que nós fizemos nos últimos anos aparentemente não prevê a crise econômica que estamos em, e nós vemos muitos desafios e problemas em termos de mudanças mudanças, em termos de modelos e em termos de potência detrimental efeitos, mas também em termos de potência efeitos que contribuam para resolver nossos desafios sociais, que me leva a minha maior questão, que é como nós podemos pensar em inovação e ciência política, para que nós realmente tachamos os problemas do futuro. Legenda Adriana Zanotto